Olá, pessoal. Eu preparei uma lista aqui para vocês dos candidatos famosos que se deram bem e os que se deram mal nessas eleições, como humoristas, influenciadores digitais, jornalistas, cantores, atores, atletas, enfim. Eu quero começar com o primeiro que se deu bem, o ex-jogador de futebol e atual senador da República, Romário. O Romário se reelegeu pela quarta vez no estado do Rio de Janeiro com 2 milhões e 300 mil votos. É muito voto. Só que a primeira vez que o Romário tentou, ele levou 4 milhões de votos. A diferença aí é muito grande de 1 milhão e 700 mil votos. Mesmo assim, ele saiu vitorioso e se deu bem pelo estado do Rio de Janeiro, certo? Outro que se deu bem foi o ex-jogador de futebol, o Darley. Darley, eu acredito que a maioria de vocês conhece, né? Pelo menos quem tem de 20 anos, 25 anos aí para frente, acompanhou muito o Darley. Então, o Darley, ele foi reeleito como deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, certo? Ele é o quarto mandato também, viu? Mandato. Só que dessa vez, gente, ele ficou quase que no rabo da fila. Foi em 20º lugar. Ele tirou apenas 97 votos. Apenas 97 pessoas confiaram no trabalho do Darley. Outra que se reelegeu, que eu nem sabia que era, né? Que ela era deputada estadual. A cantora Leci Brandão, do pagode, do samba, Leci Brandão, foi reeleita deputada estadual em São Paulo, né? Ela vai ocupar agora o quarto mandato, né? O quarto mandato da Leci Brandão tirou 90 mil votos. Outro que também saiu, que se deu bem, foi reeleito, o ex-narrador esportivo, o Luiz Lima. Luiz Lima, ele foi reeleito com 69 mil votos. Outro que me surpreendeu foi o ator Mário Frias. Ele foi eleito, né? Ele foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo. Ele levou 122 mil votos. É muito voto, assim, porque ele concorria com gigantes da política, né? Sobressaía, isso aí é vitorioso, né? Outro que se deu bem também, o Maurício do vôlei. Do vôlei, né? Seleção brasileira, Maurício, conhecido no mundo inteiro. Então, ele foi eleito deputado, a primeira vez que ele está disputando, eleito deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Ele tirou 83 mil votos. Agora um que vai deixar muita gente surpresa. Muita gente vai dizer assim, vixi, eu nem sabia que ele era candidato. É o ator Tiago Galhaço, gente. Tiago Galhaço, ele se candidatou à deputada estadual pelo estado do Rio de Janeiro. E levou, sabe quantos votos? 100 mil votos. 100 mil votos. Eu estou observando uma coisa que quem leva mais votos não é quem está, assim, mais em evidência. Porque tem muitos aqui que estão em evidência, mas que não chegaram lá. Eu acredito que é mais a estratégia. Quem tem a melhor estratégia é quem alcança a vitória. Agora um que vocês, todos vocês vão ficar surpresos. Eu acredito que muitos estavam dizendo assim, e aí, fulano de tal, não vai aparecer agora não? Agora eu vou apresentar ele para vocês. Tiririca. E aí, Tiririca, se deu bem ou se deu mal? Gente, ele se deu... bem. Mas com o gosto de que se deu mal. Por quê? É o quarto mandato de Tiririca. Primeiro, ele revolucionou o Brasil. 1 milhão e 300 mil brasileiros confiaram no Tiririca e depositaram o voto de confiança nele, no seu primeiro mandato. Agora é o quarto. Em 2018, ele... Sabe de 2018 para cá, quantos votos ele perdeu? 382 mil votos. Agora diga aí, quantos votos ele levou dessa vez? Gente, é uma vitória com gosto de derrota, né? 72 mil votos. É muito pouco para a fama que ele tem, para a notoriedade do humor artístico que ele tem. Então esses aí foram os que se deram bem. Agora vocês vão ficar surpresos com os famosos que se deram mal. Eu vou começar aqui pela Leila do vôlei. A Leila do vôlei. Quem tem 25 anos para cima, não vai esquecer da Leila do vôlei, né? Seleção brasileira, campeã, enfim, tem uma grande história. Então ela é senadora, certo? Atual senadora pelo Distrito Federal. Tentou, tentou o governo, né? E ela ficou no quarto lugar, gente, na disputa, com apenas 4,8% dos votos. Então ficou lá no rabo da fila. Outro que tinha tudo... Todo mundo pensava que ele ia conseguir novamente, porque está sempre nos holofotes aí, nas entrevistas, na mídia. Olha, o Alexandre Frota... Alexandre Frota não conseguiu se reeleger como deputado estadual por São Paulo, certo? Olha só, ele em 2018, ele levou 155 mil votos, gente. Sabe quanto foi que ele levou agora? De 155, ele só levou 24 mil. Não se reelegeu o atual Alexandre Frota. Agora um aqui que vocês vão ficar boquiaberto. O André Gonçalves, ator, ator global. O André Gonçalves, muitas novelas, muitos filmes. Ele tentou ser deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Mas diga aí, quanto foi a votação desse menino? Dê um chute aí. Menos um pouco. Menos um pouquinho. Muito menos. 2 mil votos. O André Gonçalves, o André Gonçalves, levou 2 mil votos. André Sorvetão, que é essa década das antigas, né? André Sorvetão, ex-Paquita da Xuxa, certo? Ela concorria pelos republicanos. Ela tirou só 1.600 votos. Disputava uma vaga na cadeira de deputada federal no Rio de Janeiro. 1.600 votos. Não é pouco não, viu, gente? É pouquíssimo, é pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Outra, famosíssima, que era atriz global, casada com o diretor da Globo, Antônia Fontenelle. Antônia Fontenelle, ela disputava uma cadeira federal, né? Pelo Rio de Janeiro. E ela conseguiu pouco mais, gente, de 30 mil votos. Ou seja, não chegou nem perto, né? Antônia Fontenelle, famosíssima, viu, gente? Uma que eu pensei que ia. É, é, é. Eu não vou falar dela agora, não. Deixa mais pra frente. Mas essa daqui, aí. Ariadna. Ariadna ganhou fama e notoriedade no BBB, né? Ela, no BBB, ela, lembra da Ariadna? A Ariadna. Ela tirou só 5 mil votinhos. Muito pouco, né? Ela se candidatou à deputada, né? O Brasília, que tirou só 5 mil votos. Não conseguiu se eleger. Agora um que eu tinha certeza, tinha certeza, nunca tinha perdido. Bebeto, ex-seleção brasileira, amigo do Romário, é. Ele tentou uma vaga de deputado federal no Rio de Janeiro também, gente. Mas não conseguiu se eleger. Ele tirou só em torno de 25 mil votos. Entendeu? É, seu partido conseguiu apenas 4 cadeiras na Câmara. Seu partido. Outro, que todo mundo estava perguntando assim, E ele, ele, o homem da música que virou chiclete, que foi um hit, assim, digamos que mundial. Caneta Azul. Caneta Azul. Vou dizer aqui pra você de Caneta Azul, bem direitinho, olha. Caneta Azul. Ele tentou ser uma vaga como deputado estadual pelo Maranhão, gente. Estado do Maranhão. Ela estourou em 2019. E, coitado, assim, entendo. Coitado que eu diga assim, ele é uma pessoa, ser humano fantástico, sensacional. Digo assim, eu tenho um dó dele, assim, porque quando ele começou a fazer sucesso, que ia fazer as agendas, assim, pra fora, pra Europa, foi mesmo na época que todo mundo teve que ficar em casa, guardar de quarentena. Aí, aquela fama dele ficou, assim, um negócio meio que... Não deu pra ele ganhar muito dinheiro, como deveria, sabe? Com os shows, que foi tudo cancelado. Caneta Azul, mas ganhou muita fama e notoriedade. Ele levou, gente, simplesmente 7 mil votos. Ele não conseguiu, né, pelo estado do Maranhão, ser deputado. O Douglas Maestro Pifador, ex-jogador do Grêmio, também não conseguiu, pelo Rio Grande do Sul, ser deputado federal. Ele tirou apenas 35 mil votos. Outro aqui, olha. Outro. O ator, Felipe Fogossi, famosíssimo. Felipe Fogossi, tentou ser deputado federal pelo estado de São Paulo. E o máximo que ele conseguiu foi 30 mil votos. O Gilson Kleina. O Gilson Kleina é conhecido, não tão famoso, mas é famoso, sim. Ele foi técnico do Chapecoense, do Palmeiras. É muito conhecido, sim. É Ponte Preta, entre outros, né? Ele disputou lá pelo Paraná, gente. A vaga de deputado federal. Só tirou 840 votos. Tirou nem mil votos. Tá entendendo? Nem mil votos. O João Derli. O judó, que ele lutou de judô. Ele tentou ser deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. E só teve 14 mil votos. Outro aqui, olha. Famosíssimo isso aqui. O Joel Santana, gente. Ele foi técnico do Flamengo, do Fluminense. Ah, de tantos times. Os melhores times do Brasil, ele foi técnico. Ele tentou uma vaga na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro. Certo? E sabe qual foi a votação dele? 2 mil votos. É diferente. O meu artístico é uma coisa, a política é outra coisa. Tem muita gente que se engana. Agora, essa aqui eu não sabia, não. Essa aqui, eu pensava, ela estava com certeza que ela tinha a vaga dela lá. Se eu soubesse dizer o nome dela direitinho, Joyce Hasselman. Acho que é isso o nome. Hasselman. Joyce Hasselman. Entendeu? A jornalista, Joyce Hasselman, ela não conseguiu se reeleger deputada federal em São Paulo. Ela teve pouco mais de, mais homem, 13 mil votos. Certo? Ela tinha sido a segunda mais votada para o cargo em 2018, com 1 milhão de votos. 1 milhão e agora 13. Se dá para entender. Dá para entender, gente? E como é o sistema? Outro camarada que não chegou nem perto. Kid Bengala. Sabe quem é Kid Bengala? Eu não vou dizer, não, se você não sabe quem é. Você vai procurar aí quem é Kid Bengala. Eu não faço nem questão de dizer quem ele é. O que é que ele faz. Você vai procurar aí. O Kid Bengala, ele tentou, gente, ser deputado federal. Pelo estado de São Paulo. Ele teve pouco mais de 10 mil votos. Foi muito voto. O Kid Bengala levou 10 mil votos, viu? Outra que eu pensei que ia, mas não foi. A Léo Áquila. Lembra? A Léo Áquila. Famosíssima no Brasil inteiro. Jornalista. A Léo Áquila, né? Ela disputou a vaga para a deputada federal, gente. E ela só tirou 16 mil votos. Ela tinha o apoio da Tami Miranda, né? A filha da Grede. Mas não decolou. Apenas 16 mil votos. Outra, Lucélia Santos. Lucélia Santos, atriz. Famosíssima, Lucélia Global. Não conseguiu se reeleger deputada federal lá no Rio de Janeiro, gente. Teve só 10 mil votos. Não deu certo para ela. Se deu mal. O Marcos Ratter. Marcos Ratter, o médico ex-BBB. Lembra? Do Big Brother Brasil? Também não deu certo, gente. Ele não conseguiu a vaga de deputado federal, né? Em Mato Grosso. Ele não conseguiu se eleger. Ele teve cerca de mil votos. Ei, meu amigo. É completamente diferente. Márcia Fu, a ex-jogadora de vôlei, né? Ex-jogadora de vôlei, Márcia, também não conseguiu em Minas Gerais. Ela tentou, gente, uma vaga lá e só tirou 2 mil votos. Outro, Márcio Póssio, pastor influenciador, Márcio Póssio. Tentou ser deputado federal. Só tirou 33 mil votos. Então, Mário Gomes. Lembra do Mário Gomes? Ator global? Famosíssimo ator global, Mário Gomes. Aí, é quem tem de 30 anos para frente que vai conhecer o Mário Gomes, né? De 30 e 35 anos para frente, todo mundo conhece o Mário Gomes. Ele tentou disputar uma vaga pela Assembleia Legislativa do Rio Grande, do Rio de Janeiro. Tirou 6 mil votos, gente. 6 mil. É Mauro Imagem. Mauro Imagem, ex-atleta, né? A ex-atleta tentou a vaga federal. Ser deputada federal para o Estado de São Paulo. Ele tirou 3 mil votos. Muito pouco. Outro, rapaz, esse aqui. Esse cara aqui, eu acho que ele merecia, viu, gente? Porque Netinho, o cantor Netinho da Bahia, é um cara esforçado, que tem um exemplo de vida, né? A confi fala da... Assim, é um cara bem respeitado, sabe? Na Bahia, ele tentou, gente, a vaga de deputado na Câmara dos Deputados em Brasília, né? Conhecido como Netinho da Bahia. Cantou nos grandes carnavais. Só teve 31 mil votos. Pedro Manso, o humorista Pedro Manso. Gente, não foi feliz. Pedro Manso com incidismo. Aquele que imita o Faustão, que trabalha lá na bancada do Ratinho, né? Não conseguiu levar uma vaga deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele tirou, mas rapaz, 2 mil votos. O homem famoso daquele. Você vê, uma coisa, uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Renata Banhara. Mas rapaz, Renata Banhara. Todo mundo conhece a Renata Banhara, né? 2 mil, pouco mais de 2 mil votos. A modelo, Renata Banhara, tentou, concorreu de ser deputada federal. Estado de São Paulo, não chegou nem... Agora esse aqui, esse aqui, você vai dizer. Mas rapaz, é um absurdo. Dr. Ray, Dr. Ray, um milionário, multimilionário, médico americano e brasileiro. Dupla cidadania que ele tem. Apresentador de programa aqui, reality no Brasil, reality nos Estados Unidos. Famoso isso, famoso no mundo inteiro, nos 4 cantos do mundo. Ele se candidatou, é, é, deputado estadual por São Paulo. São Paulo, ou São Paulo, aí diga aí, e aí, o que foi que ele conseguiu? 4 mil votos, filho. Um cara que é famoso no mundo. É porque, é o que eu digo, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A gente diz muito isso aqui no interior, sabe? Então, a Sara Pôncio, Sara Pôncio também não se deu bem, se deu mal. Todos esses que eu estou falando agora, são os que se deram mal, não conseguiu, né? É influenciadora Sara Pôncio. Ela tentou a disputa como deputada estadual e não foi, não foi feliz. Tirou só 26 mil votos. A Simara Miranda, lembra da Simara Miranda, policial Simara Miranda? Ela também, gente, é, 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 formada, é, formada em jornalismo, tal, tal, tal. Ela tentou uma vaga como deputada pelo Distrito Federal, mas, é, não, não chegou lá. Ah, eu esqueci até de botar aqui a votação da Simara, ela não se deu mal. A Valéria Santana, né? Lembra da Valéria Santana? É a MC, conhecida como a MC Bandida, né? Ela se candidatou para a disputa distrital, né? Distrito Federal, Brasília, e só tirou 160 votos. Muito pouco, né? Verônica Costa, a vereadora Verônica Costa, é conhecida como Mãe Loira do Funk, lembra? Mãe Loira do Funk, ela tentou ser deputada federal no Rio de Janeiro, tirou 31 mil votos. Será que eu comentei algum equívoco aqui? Não, tá certo. 31 mil votos. Vanderlei Cardoso de Lima, você lembra? Vanderlei, ex-maratonista, né? Tem que ter 30 anos para cima para conhecer bem assim o Vanderlei. Ele tentou no Paraná ser deputado estadual, mas só errou 17 mil votos. Aí o Vanderlei Silva, lutador de MMA, conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro, o Vanderlei Silva tentou ser deputado estadual, ser deputado federal pelo estado do Pará também, mas não conseguiu. Tirou apenas 14 mil votos. E essa foi a lista que eu preparei aqui para vocês. Não é a minha praia, mas como o momento é propício, todo mundo só está falando sobre o que aconteceu agora, né? Dia 2.